A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita Arruma o cabelo, passa maquiagem Faz pose de modelo no espelho que viagem Retoca o batom e por último perfume E o ex-namorado tá morrendo de ciúme E o ex-namorado tá morrendo de ciúme De cabelo solto ou laço de fita Solta esse sorriso top de mulher conquista Solta esse sorriso top de mulher conquista A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita Dança muito bem, tá na pista é bailarina Amo um desafio, corpo esguio de felina Todo mundo olhando e eu sou mais um Ela desce e sobe, ela é fora do comum Ela desce e sobe, ela é fora do comum Sabor criptonita, deixa o superman crazy Basta um beijo dela e as talas vista, baby Basta um beijo dela e as talas vista, baby A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita A festa tá cheia de mulher bonita A festa tá cheia de mulher bonita Perfume, batom, lacinho de fita Perfume, batom, lacinho de fita A CIDADE NO BRASIL